Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Elisabeth, eu sou aqui do canal Artesanato Tiquim de Tudo, e hoje eu vim trazer essa belezura aqui pra gente fazer juntinho, pessoal, o tapetinho Flor Encantada. Olha que coisa mais linda! Olha, espero que vocês gostem desse modelinho, tá bom? Só que, pra mim passar ele pra vocês, eu vou estar utilizando o barbante comum, tá? O barbante normal, pra vocês verem melhor os pontinhos, tá ok? Então, vamos lá? Vamos ver o material que nós vamos utilizar? Ó, pessoal, pra fazer esse nosso tapete, eu vou estar usando aqui esse barbante peludinho, tá? Tô usando a cor melancia e o branco. Eu vou utilizar a agulha 4,5, tá? Não dá pra ver muito bem, mas essa daqui é a número 4,5, ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Pessoal, eu vou fazer esse motivo aqui, tá? Junto com vocês, que ele representa esse nosso aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, então, eu vou fazer aqui um motivo pra representar pra vocês os pontos que tem que ser utilizado aqui, tá ok? Eu vou estar utilizando aqui o barbante no fio 6 e vou utilizar a agulha número 3, tá bom? Mas pra fazer com esse daqui, ou é a agulha número 4 ou a 4,5, tá bom? Fica melhor. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um anel mágico e dentro desse anel mágico, eu vou colocar... Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas e dentro dele eu vou colocar mais 11 pontos altos dentro do nosso anel mágico, tá? Então, eu vou colocar aqui meus 11 pontinhos e já retorno com vocês. Ó, fiz aqui 12 pontos altos juntando com a correntinha, tá? Vou subir aqui agora, 3 correntinhas. No mesmo pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Vou pro próximo, outro ponto alto, no mesmo espacinho, oito, outro ponto alto. Então, essa volta aqui vai ser dessa forma, pessoal. A cada ponto aqui de baixo, nós vamos tá fazendo dois pontos altos em cada um, tá? Então, nós vamos ficar com 24 pontos aqui. Eu vou fazer aqui os mesmos e já retorno com vocês. Ó, fiz aqui a nossa segunda carreira. Na nossa terceira, vai ser da mesma forma. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. No mesmo pontinho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Próximo pontinho, outro ponto alto. E vai ser da mesma forma que a carreira anterior. Nós vamos fazer dois pontos altos em cada carreira, cada ponto daqui de baixo, tá ok? Ó, só fiz aqui a nossa terceira carreira. Caso você queira que fique maior o seu motivo, é só você aumentar o número de carreiras e... E aumentando o número de aumentos também, tá bom? Agora, pra representar aqui a nossa última carreira, nós vamos fazer com uma cor diferente, tá? Vou fazer com um fio branco... Pra ficar bem claro pra vocês. Ó, vou prender aqui... Nesse primeiro pontinho, fiz um ponto baixo. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. No mesmo espacinho, outro ponto alto. Tá? No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Outro ponto alto. E outro ponto alto. Então, a cada quatro espacinhos, nós vamos fazer um aumento. Tá ok, ó? Então, aqui já fizemos quatro pontos altos. Vamos fazer agora dois pontos altos juntos. Pronto. Pronto. Fazemos mais quatro... Ponto alto. Um pontinho, né? Em cada ponto alto de baixo. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Quando eu chegar no quinto, nós vamos fazer dois pontos altos juntos, ok? Então, eu vou fazer aqui essa minha carreira, ó. E já retorno com vocês. Ó, pessoal. E vai ficar assim, tá? O nosso círculo. É aquilo que eu falei. Caso vocês queiram fazer maior o motivo de vocês, vai aumentando os aumentos. Aqui nessa última foi dois pontos altos juntos e quatro pontos altos de separação, né? Então, quatro pontos altos e dois juntos. Aí, você vai fazendo maior ou se quiser menor também, tá ok? Então, foi dessa forma aqui, tá bom? Aí, é só pegar o barbantinho peludinho e fazer da mesma forma. É necessário que a agulha seja maior pra trabalhar com ele que facilita mais, tá bom? Ó, pessoal. Nós vamos colocar assim os nossos motivos, ó. Tá vendo? Nessa posição aqui, ó. Tá? Eu estou costurando eles dessa forma, ó. Já costurei aqui um e dois. Primeiro, eu tô unindo todos no do meio. Depois, eu vou unir cada um aqui, ó. Na sua lateral, ó. Então, a gente faz assim. Coloca aqui sobre. Pega aqui, pessoal, ó. Pega aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Nós vamos costurar aqui por seis pontinhos, ó. Uma agulha, tá? De tapeceiro. Nós vamos pegar só aqui, ó. Uma agulhinha, tá? Ó, se você quiser aqui, você pode dar um nozinho. Aperta bem. Porque se você quer usar ele dos dois lados, vai aparecer bem pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Nós vamos costurar numa alcinha do nosso motivo daqui e do outro aqui do cantinho, ó. Apertando bem os pontos, ó. Dá pra fazer isso pelo menos com seis pontas, ó. Não dá nem pra ver, pessoal, ó. Sempre quando chegar na última alcinha, dá aqui, ó. Uma volta. Outro nozinho, tá vendo? Vem, corta. E vai continuando fazendo isso em todos os outros, ó, pessoal. Ó como vai ficando, tá vendo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa assim, nesse, ó. Dobramos aqui. Ó. Vamos colocar assim. Ó. Então, você conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto pontinho, você já começa aqui a união, ó. Alcinha de dentro. Uma de dentro do outro lado. Dê duas voltas, dê nozinho, aperta bem, ó. Pra ficar bem firme. E aí, você pega uma alcinha desse lado. A outra alcinha do outro lado. Ó. Já costurei três. Quatro. Cinco. Seis pontos, ó. Vamos costurar por sete. Damos aqui. Mais uma volta. Pra gente prender assim, ó. Bem. Vamos passar novamente. E prender aqui. Ó. Quando a gente abaixa assim, pessoal, ó. Nem aparece. Porque os pelinhos, é... Encobre a nossa linha, tá? Então, ó. Já prendi aqui. Ó. Já prendi quatro motivos, tá? Então, agora, vamos continuar aqui. Vejam que eu tô intercalando um branco com o outro na cor melancia, tá? E da mesma forma, ó. A gente coloca sobre o círculo central. E nós temos que encaixar este e ainda mais esse daqui, tá? Então, ó. Ó. Vamos pegar aqui, novamente, ó. A gente conta daqui, ó. Da onde tá preso, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Por quê? Porque tem pontinho aqui que tem dois, ó. Então, a gente conta assim. E aí, a gente prende novamente. Tá ok? Então, eu vou prender aqui todos os meus motivos restantes no motivo central aqui, ó. E na hora de prender na lateral, eu já retorno com vocês, tá bom? Pessoal. Costurei, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os motivos foram todos unidos no motivo central, ó. Do outro lado aqui, ó. Os pelinhos, ó. Tampam que não dá nem pra ver os pontos, tá? Foi a melhor maneira que eu achei pra me fazer essa união. E agora, na lateral, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Vamos fazer da mesma forma, juntar assim, ó. Ó, tem que tomar cuidado pra não unir assim, tá, pessoal? Ó. Nós vamos fazer sempre assim. E vir aqui, ó. E vamos contar aqui. A gente vai fazer da mesma forma, tá? Daqui pra cada motivo, a gente conta, ó, cinco pontos, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos costurar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, tá? Então, nós damos o espaço de cinco pontos daqui, ó, até o último motivo preso. Contamos cinco, costuramos sete pontos altos, tá? Vai ser dessa forma, então. Bom. Todos os outros motivos, ó. A gente conta aqui onde tá o último preso. E vai um, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que tem alguns pontos que tem dois pontos altos, tá? A gente conta aqui, ó. Argolinha de dentro. De um lado com a do outro. Fazemos um reforço. Aperta bem. Depois você corta aqui. Vou até dar nozinho. Pra garantir mais a ponta. Tá um preso, né? Ó, vamos pro segundo ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos presos, tá? Quando chegar aqui no final, você reforça bem também, ó. Pode passar duas, três vezes assim, ó. Ó. E apertando bem, ok? E vai ficar assim, ó. Viu? A nossa união, ó. Do mesmo jeitinho que foi feito aqui, a gente faz aqui. Cuidado pra não descer mais pra cá, tá, pessoal? Se não perde o desenho do tapete, ó. Aqui do outro lado da sobra de linha, você corta. E os pelinhos tampam aqui a linha, ok? Então, eu vou acabar de unir aqui todos os meus aqui na lateral, ó. E já retorno com vocês. Pessoal, e ficou assim o nosso tapetinho, ó. Costurei, como eu falei pra vocês, ó. Costurei todos os motivos primeiro, né? Cada um foi costurando um por um, eu dobrava assim, ó. Ia costurando. Quando chegou a hora de costurar aqui na lateral, foi do mesmo jeito. Fazia assim, ó. Vinha aqui, terminava um, dobrava sobre o outro. E ficou dessa forma, ó. Como tem os pelinhos, pessoal, nem dá pra ver a linha, o barbante, no caso, né? Que você costurar aqui, ó. Dá nem pra ver, ó. Bem aqui no meio, a costura, ó. Olha como ficou bonitinho, pessoal. Eu fiz só desse tamanho aqui, porque a linha acabou. Só tinha essa daqui, né? E o nosso tapetinho ficou medindo 53 centímetros de diâmetro, de motivo a motivo, tá, pessoal? Olha, cada um assim, deu 53 centímetros de diâmetro, tá bom? Pra que vocês tenham gostado, tá? Desse tapetinho. Dá pra vocês fazer várias tonalidades de cores. Fizou só ele sozinho, assim. Eu usei aqui a linha que eu tinha pra fazer, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí o seu joinha. Compartilhe com os amigos. E se inscrevam também no nosso canal, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.